oi amores tudo bem vocês querem fazer economia multiplicando sabão do mercado então bora lá vamos junto comigo eu me inspirei numa receita que a vânia fez um ano atrás usando a solução multiplicadora do paulo adriano usando sabão de coco o meu não é da ip o meu é um outro de outra marca aqui acho que ele não é tão bom peguei duas barras pra quem não tem acesso ao álcool o álcool também está muito caro e também eu tenho aqui ó 300 ml de detergente caseiro eu vou fazer com que eu tenho em casa já no caso que eu tenho né 400 gramas de açúcar ou 15 colheres eu fui colocando ali até dar esse tanto 400 gramas porém na dúvida esse sabão aqui eu não sei se ele é tão bom eu vou usar um glicerinado caseiro esse é de beterraba vou estar deixando aí na descrição do vídeo pra vocês de fazer um glicasca de beterraba ok então nós vamos fazer o seguinte ó nós vamos por esse sabão aqui ó eu vou fazer na slow cooker da pobreza colocar na nossa panelinha elétrica de arroz vou ligar né liga arroz e deixar aqui vamos colocar todos os ingredientes a única coisa que vai ficar por último é a solução eu peguei um tanto ali mas eu nem sei se eu vou usar tudo porque pelo que eu vi no davânia lá fica super grosso então eu vou eu vou colocando envolvendo a consistência na verdade aqui coloquei agora esse caseiro e não preciso ralar esse aqui eu posso ficar esse aqui eu posso fazer isso parada já piquei aquela uma barra agora eu coloco o açúcar e os 300 ml de detergente porque o sabão do mercado pede isso tá 300 ml já daí como sabão caseiro essa receita é assim que vai vai ser feita né para quem tem a opção de ter um caseiro glicerinado e a opção de ter um o glicerinado de cara eu falei que era de coco não sei se eu falei que era de coco é de coco né vocês viram branquinho só a gente vai deixar ele aqui dissolver não vai entrar álcool vai entrar a solução e vou vamos ver como é que vai ficar isso aqui vamos deixar de dissolver e depois eu volto com vocês pronto dissolvido vamos desligar desligar tá frevendo aqui dissolveu bem ficou bem branquinho ó e serinado ali caseiro não alterou mesmo sendo de beterraba que não ficou com a cor da beterraba né olha aqui que lindo agora vamos colocar aos poucos para ver o que que vai dar aqui e mexendo soltar aqui se não pegar um paninho vamos ter lá inteira aqui eu não vou tirar daqui por enquanto vamos ver se vai engrossar demais como é que vai ser a primeira vez que eu faço desse tipo colocar mais um pouquinho lembrando na jarrinha tinha 500 ml eu não sei se eu vou por tudo porque esse aqui não é o sabão glicerinado da IP a gente só vai saber depois a gente só vai saber depois mexer aqui tá tá indo bem mais um pouco gente que maravilha fazer nessas panelinhas aqui ferve super bem e dissolve tranquilamente não você precisa deixar de um dia para o outro é só ter paciência leva uns 20 minutos 30 aqui sabe que eu nem contei foi uma meia hora mais ou menos aqui no banho-maria e foi fervendo e foi dissolvendo tá tudo bem dissolvidinho acho que vai dar para pôr todos os 500 ml vamos ver como é que vai ficar depois né a gente quer multiplicar aqui a gente quer que de três barras a gente consiga pelo menos umas seis ou sete né vou pôr tudo vou dar solução multiplicadora para detergentes e aqui a gente usa o que a gente tem em casa e como a gente quer economizar a minha cachorrinha tá falando e agora ele começou e que quente gente que quente gente tirar a panela daqui aqui ó e eu vou tá usando hoje e eu vou tá usando hoje as forminhas como a receita vai dar então eu vou tá usando as forminhas MVM eu tenho ciúme porque já quebrei duas três né agora eu vou mexer bem aqui para que vocês vejam tá quente a panela bem quente tá agora tá engrossando mais agora então vou tentar não me queimar ouvir a cores vou derramar em uma aqui ai 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 tá quente ai minha nossa senhora ai minha nossa senhora tá quente mas é assim mesmo mexer demais mexer demais vou fazer junto com vocês aqui ainda tem muito ainda vou tirar um pouco ui 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 tô sem dúvida porque esse aqui não tem soda ativa então não tem perigo depois eu limpo a forminha ao redor agora então eu vou pôr em todas elas vamos ver quantas que vai dar e já volto aqui com vocês novamente gente do céu ele engrossa muito rápido olha aqui ó de três barrinhas nós fizemos render mais quatro temos sete barrinhas eu nem consegui raspar direito aqui ó tanto que ele engrossa olha só eu vou tirar aqui para que vocês vejam isso aqui eu vou colocar uma água dentro e vou estar usando né olha aqui olha gente ele vai endurecendo bem rápido então vou deixar aqui depois eu jogo uma aguinha ali dentro e a gente vai colocar no balde das sobras tá eu coloco só um tiquinho de água ali dentro e eu tenho um balde cheio vou aproveitar e vou mostrar para vocês meu balde de sobras rapidinho gente do céu o que faz uma pessoa que não quer jogar nada fora olha aqui aqui tem pedaços e que eu lavo os baldes as coisas ó para quem nunca viu e não acreditava em mim tá aqui ó é aquela sujeirinha do liquidificador eu coloco um pouquinho de água quente tiro 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 joga aqui dentro olha o tanto que eu já tenho ó o tanto de meleca que tem aqui sobrinhas de sabonete sobrinhas de sabão eu vou colocando tudo aqui daqui a pouco eu vou voltar para gente fazer alguma coisa muito louca aqui com essa super gosma aqui ó cheia de sobrinhas eu vou a hora que eu for fazer eu vou mostrar para vocês vou estar usando o mixer né para estar batendo dissolvendo bem já tô com umas ideias aqui então só para que vocês vejam isso que tá aqui eu vou tirar tudo assim ó vou raspar tudo aqui vou colocar aqui para dentro aí eu coloco um pouquinho de água raspo bem aqui acho que não precisa colocar água eu tiro de tudo de sabão do mercado de tudo ó vou colocando aqui dentro tudo tudo aqui dentro não sei se alguém já mostrou esse tipo de coisa para vocês antes mas eu tô mostrando agora isso aqui não se estraga tá claro também não vai deixar um século ali né gente depois eu vou acabar de raspar e você vai colocando aqui daqui a pouco você vai ter uma coisa gigante para você tá fazendo outro sabão líquido não dá porque aqui tem sobra de base de estearina de sebo de banho de porco do mercado caseiro tem tudo aqui então não dá para fazer líquido nós vamos fazer alguma coisa me aguardem voltem algumas horas para tirar o nosso branquelinho da forma ok por isso tô falando quietinho aqui no catinho gente vou tentar um escurinho do cinema aqui olha aqui como ficou duro ficou simplesmente lindo nosso sabão de coco vamos por aqui muito prático de fazer se você tem aparelhinha elétrica de arroz use ela você não vai se arrepender nossa tá até se esfarelando tão duro que ficou vocês viram que tá caindo um pedacinho né da parte de cima opa essa aqui tem que dar uma sacudidinha só vai para a sorta essa aqui eu enchi demais derramou pera aí gente eu vou tirar todos e já volto pronto já tirei tá se armando uma trovoada tirar aqui os farelinhos deixa eu fazer o teste da espuma que deu uma grudadinha aqui para que vocês vejam que a espuma está aqui gente você pode lavar roupinha boa sabe aquelas roupinhas boas nossa tem uma amiga que ama sabão de coco a Melissa de Souza Paza ela ama olha só muito espumante muito bom então o sal não tira a espuma não de jeito nenhum você pode tá fazendo com tranquilidade então tá aí gente o sabão ficou maravilhoso duro 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 ó tão vendo ó não é para quebrar deixa o farelinho dele ali ele tá muito duro então se bate ele se quebra então o recado foi dado espero que vocês gostem que vocês deixem muitos joinhas compartilhem assistam o vídeo até o final assistam os anúncios para nos ajudar deixa rodar o anúncio ali assim você vai também ter informações que anúncios são comerciais né vocês estão vendo meu pau de mexer sabão ali agora que eu percebi que ele tá ali mas a bagunça aqui é generalizada na saboaria valeu amores sabão lindo maravilhoso perfeito não deixe de fazer sua receita e bora lá que a trovoada tá chegando ó um beijo de sabão e até a próxima loucurinha da roseleite tchau amores tchau amores